Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para mostrar para vocês o bolinho que eu fiz para o meu aniversário, tá? É um bolinho simplesinho aqui para não passar em branco aqui em casa. Então eu usei aí o corante rosa seco, que ficou esse tonzinho de rosa bem clarinho. Eu vou estar fazendo o mesmo processo que a gente sempre faz. Fiz aí uma pré-camadinha e vou depositando aí o chantilly na lateral do nosso bolinho até em cima, até cobrir todo o topinho, tá? Vou fazendo esse processo. Esse chantilly que eu utilizei foi o Amélia Supreme, tá? Que é um que eu estou mais gostando no momento. Vou dar uma alisadinha aí na lateral e depois eu vou estar alisando em cima também, tá? Vou estar utilizando a espátula de textura, uma espátula que eu comprei no Mercado Livre, um jogo de espátulas rosa. Gente, eu não gostei muito dessa espátula, tá? Esse daí foi o que ficou melhorzinho, aí o formato. Agora eu testei, fiquei aí pelo menos uns 15 minutos tentando dar formato e não tava, o chantilly não estava desidratado, então eu não gostei dessas espátulas. Gente, não repara na bagunça, tem chantilly por todo lado aí na mesa, tem na minha mão, tem na faca, tá? Tá em chantilly pra todo lado, gente. Faltava 10 minutos pra minha família chegar. Eu tinha feito o bolo do meu esposo, que também era aniversário dele, tava fazendo o meu. Eu tava muito atrasada ainda, tinha que tomar banho e era, como na minha casa, eu fiz tudo, gente, com três filhos, loucura, gente. Muita, muita loucura. Então, não repara na bagunça, é só chantilly, tá, gente? O resto tá tudo bem limpinho e bem higienizado. Então, aí eu vim alisando a quina, aí fazendo a quina em cima do bolo, deixando o topo do bolo bem lisinho, tá? E vou passar mais uma vez a espátula aí na lateral do bolinho pra poder marcar melhor aí o chantilly, tá? Gente, é sempre assim, né? Quando é pra gente, a gente faz sempre na correria, é fogo, né? Então, mas o que importa é que ficou bem delicioso esse bolo, não ficou um bolo chique, um bolo bem simplesinho, tá? Então, aí eu vou passar mais uma vez a espátula aí em cima pra alisar. De preferência, passa ela bem limpinha, tá, gente? Correria, foi assim mesmo. E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar todo aí a parte de baixo do bolo, peguei aí um bico pétala, esse é o bico pétala, e eu vou fazendo aí, como se fosse vai e vem, pra cima e pra baixo. Esse chantilly eu coloquei alguma, eu peguei o restante do rosa e coloquei um pouquinho de lilás. E fiz esse tomzinho aí, tá? Ficou um roxinho. Fiz esse zigue-zague embaixo, agora eu tô fazendo o zigue-zague em cima, em toda a volta do nosso bolinho. Então, eu achei, ah, vou fazer mais um pouquinho, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais cheio. Peguei e fui fazendo aí embaixo também. Vai e volta, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. O lado gordinho, ele fica dentro do bolo e o fininho pra cima, do bico pétala. Então, eu vou fazendo, pode ver que não tá, assim, um negócio bem definido, tá bagunçadinho, assim que eu quis fazer, tá? E vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou fazer mais uma camadinha aí, mais uma fileirinha, ó, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, tá bom? Esse é um bolo tema confeitaria, que é muito fofo. Gente, o topper de bolo, ele é 80% da aparência do bolo. Ele é o que dá o tchan, mas o tchan precisa dele que seja um topper muito bonito. Ele faz toda a diferença. Coloquei um pouquinho aí de lilás em cima, tá? No bolo. Só pra fazer uma gracinha. E eu coloquei aí o topper. Esqueci de colocar o glitter, claro, né? Que eu esqueci. Dá loucura, loucura, loucura. Mas depois eu coloquei aí o glitter. Ficou brilhando muito esse bolo. Nem parecia um bolo de verdade, gente. Dá até dó de cortar. Ficou muito lindo esse tema. Coloquei ali o meu logo na frente. Fernanda, 36 aninhos, Chocolista da Fê. Um grande beijo. Tchau!